Memória BBB Um prazer imenso estar aqui com você e dessa cidade tão linda Paulista, carioca, gaúcho, goiano, pernambucano Big Brother Brasil que se preze tem que ter os mais variados sotaques Islene Stefanelli, Iris ou simplesmente Siri A amada de Diego Alemão Também caiu nas graças do público com seu sotaque caipira Eu não posso acertar a cara e votar nele Eles não fizeram nada, estou entendendo super bem com o cowboy